Fotos assustadoras Que com certeza irão te provocar arrepios Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estão preparados para sentir medo? Então já deixa o like, comenta E o mais importante, assista este vídeo do início ao final Vamos começar o ano com o pé direito Ajude no engajamento do canal Eu sei que posso contar com vocês Então, bora pro vídeo Este primeiro caso aconteceu em 2015, lá nos Estados Unidos Uma mãe fotografou os três filhos no dia de Páscoa Porém, onde era para aparecer o filho mais novo Apareceu este vulto, esta sombra Ela afirma que várias fotos foram registradas neste dia E só nessa que apareceu esta anomalia E ela crê que aquilo seja algo espiritual Pois a casa onde a foto foi registrada é centenária É muito antiga E os primeiros proprietários do imóvel Com certeza já se foram E talvez, só talvez Algum deles possa ter ficado na casa Como um obsessor A mulher que registrou a foto Diz que se mudou da casa Dois meses depois deste registro Pois ela ficou com bastante medo Este próximo registro é incrível E mostra o que parece ser um registro real De um espírito A mulher que compartilhou a foto Disse que a mesma foi registrada por sua bisavó Ela fotografou os dois filhos pequeno Um deles, inclusive, era o avô de Felicity Que é quem compartilhou esta história Porém, repare que atrás das crianças apareceu um bebê Mas quando a foto foi tirada Só tinha as duas crianças da frente Só as duas crianças estavam no local O mais incrível desta história É que a bisavó de Felicity Perdeu o primeiro filho E aquele bebê que apareceu lá atrás É idêntico ao bebê que faleceu poucos dias antes de nascer Felicity relata que esta fotografia está na família Por mais de 90 anos E todos acreditam que é de fato um registro de um espírito O espírito do bebê falecido Apareceu na foto dos seus irmãos A perda de um filho é muito dolorosa para os pais Mas principalmente para a mãe Então neste caso eu creio que pelo fato da mãe Estar ainda sofrendo muito a perda do primeiro filho O espírito do bebê apareceu na foto Como uma forma de mostrar para ela Que ele continua vivo Mesmo que em outra dimensão E que está bem Tanto é que depois desta foto A bisavó de Felicity Aceitou a partida da criança E conseguiu prosseguir com a sua vida normalmente Uma norte-americana chamada Sarah Bake Relatou que estava com suas sobrinhas pequenas em um parque As meninas estavam brincando ali em um jardim Ela então decidiu fotografá-las E essa foto foi tirada A princípio parece ser uma foto normal Mas se usarmos alguns filtros para clarear E diminuir um pouco do contraste da imagem Atrás das meninas se revela uma anomalia Um vulto branco humanoide Que lembra um pouco uma figura feminina Uma mulher A tia diz que no ambiente só tinham ela e as crianças E que aquilo só poderia ser um fantasma Uma aparição espiritual É de fato uma foto impressionante Que provavelmente seja mesmo um registro autêntico De um espírito Uma outra mulher estava com um filho em uma praia lá dos Estados Unidos Já era final de tarde Quando ela resolveu fotografar o filho E na foto saiu algo extremamente esquisito Ela disse que só tinha ela e o filho naquela praia no momento Porém lá no fundo parece haver mais alguém Mas veja isso com o zoom Olhando de perto não parece ser uma pessoa de carne e osso É algo humanoide Pois vemos cabeça, tronco e braços Porém não parece ser uma pessoa E provavelmente não era mesmo Pois a mulher disse que não tinha mais ninguém ali na praia E perceba ainda que aquele suposto espírito Está meio que envolvido em uma luz que vem do céu Junto com o pôr do sol É de fato um registro muito misterioso Será que era mesmo um espírito? O que vocês acham desse registro? Agora veja esta foto Ela foi registrada há 10 anos atrás Por uma jovem lá do Reino Unido Segundo os relatos da jovem Era Halloween E ela estava na casa de uns primos No momento que ela estava sozinha na sala Ela fez uma selfie E a foto saiu deste jeito Tipo, saiu um rosto sobreposto ao dela E o mais assustador É que aquele rosto que apareceu sobreposto Olha para outro lado E tinha outra feição Que não se parece nada com ela Ou seja Provavelmente era um espírito Um obsessor E como no Halloween Eles comemoram o dia dos mortos Nada mais natural do que os próprios mortos aparecerem, né? Afinal É o dia deles Esta próxima fotografia misteriosa Foi compartilhada por Gil Williams Em sua rede social A foto foi tirada por ele mesmo Durante a comemoração de Natal Na fotografia aparece duas mulheres A namorada dele e a mãe dela Uma foto aparentemente normal Porém, se notarmos lá no fundo Aparece mais alguém Parece ser uma idosa Porém, no momento da foto Não tinha ninguém lá E aquela senhora Não é ninguém conhecido ali Daquela família Eles não fazem ideia De quem era aquela pessoa E não tinha como alguém Entrar ali naquela área Sem ser notado Pois a casa é toda murada E o portão estava trancado Ou seja Aquela idosa misteriosa Só pode ser um fantasma Que por motivos ainda desconhecidos Resolveu aparecer ali naquela foto Na casa daquela família Esta próxima foto foi registrada lá na Sérvia No Museu Nikolas Tesla Um dos museus de ciência mais famosos do mundo A pessoa que compartilhou esta foto diz Que enquanto esperava para adentrar ao museu Uma amiga dela tirou esta foto à distância E quando foram olhar a fotografia Ficaram surpresas Pois atrás da jovem Apareceu algo Se assemelha muito com uma idosa Porém, ela garante Que não tinha nenhuma idosa ali perto dela Só tinha alguns homens E ela não faz ideia do que era aquilo Dando zoom Percebe-se que é tipo um espírito Se materializando Pois aquela aparição Está meio espectral na parte de cima E mais material na parte Que parece ser o braço A jovem acredita que aquilo era de fato um espírito E que mesmo sem querer A sua amiga registrou uma prova do mundo espiritual Um morador lá do Reino Unido Relatou que foi passar férias na Austrália E deixou sua casa sozinha Vazia Sem ninguém Porém, enquanto estava de viagem Já lá na Austrália Recebeu um alerta da câmera de segurança da sua casa Avisando que a câmera detectou uma pessoa Detectou alguém andando ali dentro da casa A câmera estava na sala E registrou uma presença dentro da sala Veja isso É um espectro branco Um vulto que lembra muito uma pessoa encapuzada Preocupado pensando que sua casa tivesse sido invadida O homem ligou para o pai E pediu que ele fosse até lá conferir se estava tudo em ordem O pai dele então foi até a casa Adentrou no imóvel Averiguou todos os cômodos E estava tudo normal Sem sinal de invasão ou de roubos Mas Se ninguém adentrou na residência O que era aquilo que apareceu na câmera? Essa próxima imagem foi compartilhada lá no Reddit E deixou muita gente impressionada O autor da postagem relatou Que algum tempo atrás Ele e um amigo sofreram um acidente de carro muito grave Ele transitava por uma estrada Quando foi atingido por um outro carro Que vinha em alta velocidade Milagrosamente os dois saíram ilesos E quando ele saiu do carro Imediatamente registrou uma fotografia do veículo ali todo destruído E na foto apareceu um espectro de um homem ao lado do carro acidentado É uma pessoa transparente E o autor da postagem garante Que essa figura lembra muito o seu avô Que já era falecido Desde quando ele tinha 12 anos Ele ainda diz acreditar que de fato era o espírito do avô E que ele foi ali na missão de o proteger Pois realmente foi um milagre Ele ter sobrevivido àquele acidente tão grave E aí? Será que em um momento de perigo O espírito do avô apareceu ali para o proteger? E aí? Gostaram dos casos? Gosta do canal? Então ajude-nos a crescer Assista este vídeo do início ao fim Isso é muito importante para aumentar a relevância do nosso canal Posso contar com vocês? Obrigado E até o próximo vídeo E eu sou o sinistro O dono do flow Do maior canal de terror Que você já viu Chego aqui convidando Será que tu tem coragem? Então entra aqui pra ver Mas segura essa visagem Deixa o like e a inscrição Fortalece a parada Porque os vídeos que vem lá Vão te dar uma baita pancada